Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô começando esse vídeo, assim... Sem entender nada. Sem entender nada pra quem... Eita! Um gato! Será que... Será que pegou na câmera? Que eu não vi. Do nada, gente! Passou bem aqui atrás. Gente, é isso. Foi do nada. Pra você que não assistiu o último vídeo, vai lá pra você entender. Simplesmente meu namorado chegou do nada falando que... Do nada a gente vai morar em Londrina. E que eu tô na minha casa nova. É isso mesmo. Tipo assim, toda a minha família já sabia que a gente ia morar aqui. A Bia já sabia, o João já sabia, minha mãe já sabia. Até o Gabi já sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Eles vieram aqui fazer uma surpresa pra mim. Sim, gente, agora eu vou morar perto da minha mãe! Só o Gabe que não tá nem aí. A gente não sabia como era a casa. A expectativa tava enorme. Porque o Dedé ficava assim, a casa é enorme, a casa é muito top. A casa tem tantos andares. Aí a gente ficava assim, ó... Cara, eu não achava que era tão grande. Véi, mostra... É muito grande. Mostra atrás da casa, André. Três andares, três andares. Mostra atrás da casa, por exemplo. Olha aqui. Exatamente. Gente, ó, isso que o André tava me falando agora. A gente vai pintar em telhinho, vai reformar. Que a casa tava parada e tal. Exato. Exato. Vem vindo pra cá pra vocês conhecerem a casa. Gente, do nada. Assim, eu não vi nada ainda. São três andares de casa. São três andares, vocês estão entendendo? Tipo, olha o tamanho dessa piscina, gente. Vai ter que dar uma limpada nessa piscina. Não, e aqui é tipo uma jacuzzi. Ali tem como ligar e saem as bolhas minhas. É muito top. Olha o tamanho da área da churrasqueira. Vem cá pra vocês verem. O Gabezinho já vai querer fazer um churrasquinho, né? Imagino. Com os amiguinhos, que agora ele só liga pros amigos. Não tá nem aí mais pra você ama. Você viu, né? Olha o tamanho da área de churrasco. Olha o tamanho disso. Olha isso. É enorme. E olha, é tudo novinho, cara. Tem que botar um balcão, só uma mesona. É, tem que botar uma mesona aqui. Tem que botar um balcão aqui. Pra fazer churrasco. Amor, você vai procurando casa? Tudo sozinho, amor. Eu olhei um monte de casa. Olhei uma dentro de condomínio, fora de condomínio. Só o apartamento que eu não olhei. Certo. Aqui, você não faz ideia, João. Aquela parede ali é do vizinho. Ele que levantou. Então eu tô pensando em pintá-la de branco e jogar um telão. Pra gente assistir a Copa do Mundo aqui no final do ano. Caraca! E aqui você vai fazer o quê? Sala de jogos? Aqui uma sala de jogos. Botar uma sinuca, um pingue-pongue, um negócio assim. Que top. Gente, meu Deus, mas só aqui embaixo já dá pra matar. Só aqui embaixo já é melhor que o nosso apartamento, né? Não, não. O apartamento de Manaus tá aqui. Aqui são dois quartinhos de fundo. Pra gente guardar as coisas. Gente, o lugar que você guarda as balanças tem bastante caro. Ou guardar os sapatos, né, Lúcia? Só assim que dá o tamanho de um apartamento. Não, mas você não viu nada ainda. Vamos subir pro próximo andar. Isso aqui é só o térreo. Você não viu nada, nada, nada. O quarto é grande, né? Muito top. E aí? Você vai ver o tamanho do nosso quarto. Aqui tem um banheiro. Aham. Aqui é um banheirinho. Ainda tá tudo sujo aí pra você falar. É, não, a gente vai precisar dar uma geral na casa, né? Porque aí também não dava tempo de ficar escondendo. Tem que pintar, né? Tem que... Tem muita coisinha pra fazer. Mas aos poucos a gente vai fazendo. Uma casona top. Isso. Não parou de sucesso na casa. Você não falou que tinha comprado a passagem pra ir embora? Eu falei, mas era brincadeira. Eu não comprei. Filho da mãe, ele ficou só me assustando. Ele falando pra mim, Ah, é porque a gente vai embora semana que vem, né? É porque a gente vai embora. E você tava toda triste assim, não quer, né? Cara, eu não tinha que ir embora aí. E eu com uma vontade de te contar, não podia. Mas quanto tempo faz que você sabe disso? Já faz uma semana e meia. Uma semana e meia? Uma semana e meia que tá na questão de fechar a casa e outras pessoas querendo e um monte de coisa. Caramba. Foi muito difícil. Aí aqui, olha o tamanho da sala. Olha que massa aqui, né? A luz da... Ela é com indução. Olha a luz. Ela tem os leds. Tem que pintar. Minha sogra já tá quebrando a minha casa aqui. Não, eu que tô vendo pra ver o que que é. Ah, a cozinha, amor. Aqui é a cozinha. Gente do céu. Estilo americano, aberta com a sala. Caramba. Olha isso, cara. Bom que você vai poder cozinhar muito pra mim agora, amor. E já veio esses fogão no meio coifa e... Já veio embutido. A gente só precisa trazer a geladeira. Micro-ondas. Micro-ondas. Não, aí vai a geladeira. Então, faz. Aí aqui tem a lavanderia, amor. Vai ter que comprar a máquina de lavado também e tal. Tipo assim, a casa tá pra gente arrumar tudo. Mas é enorme. Mas é gigantesca. Nós vamos ter que vir todos os lados de semana. Ô, meu Deus. Minha sogra vai vir cozinhar aqui. Eu vou ofereço pra eles, amor. Vai vir. Já. Agora já era. Agora já era, não sei como. Agora eu tenho casa pra comer todo dia. Nós que vamos, né? Já que mora perto da sogra agora. Ah, tem um banheiro aqui. Nossa, mas que tamanho de banheiro é esse, velho? Um banheiro aqui. Vamos lavar. Que tamanhinho é disso, velho? Mas ela lavava. Nós vamos fazer um xixi rapidão. É, fazer xixi e lavar a mão. Não é pra morar. Mas você comprou esse banheiro aqui. Eu nunca te vi se vamos lavar uma tão pequena. Lá em cima são os quartos. E aí tem três quartos. Uma suíte. Vem, aqui se perde fácil. Se perde fácil. É muito grande. Aí tá um quartinho cheio de entulho ainda. Aqui é tipo um escritório? É tipo um escritório. E aí eu já marquei com o pintor, pra ele vir aqui dar uma geral na casa. Já marcou? Já marquei. Cara, que eu vou botar o que aqui? Aqui tem um deckzinho que tá lá fora. Gente, meu Deus. Tem até a cabeceira da cama. Minhas botas tão aqui, velho. Eu já trouxe tudo. Calma aí agora que... Nossa, já cansei dele subir. Meu Deus, a casa é muito grande. O que que é isso, gente? Quer ir pra lá primeiro? Aqui é o nosso quarto. Deixa por último, então. Olha só. André, que faz com o sabor? Olha só. Você já acabou arrumando minhas coisas. Eu já tava trazendo tudo. Isso é porque não coube no nosso quarto. Eu tive que trazer isso pra cá. Esse quarto podia ser do Gabriel, né? Ele podia dormir aqui com vocês. Ele pode vir. Pode vir. Quando quiser vir. O meu quem? Ele vai vir também comigo. Dois beijos. O meu quem? Ele não tá nem aí pra Batman. Não pode comentar o meu amiguinho também. Ah, e aqui, amor, é um banheiro que compartilha com outro quarto. Quantos quartos tem? Três. Caraca, o banheiro é enorme. É. E esse quarto é um pouquinho menor. E não tem armário esse. O outro tem. Cadê? Muito grande. Ué, cadê a luz? Oi. Oi. Nossa, e já no meio da gente olhar, já chegou um monte de gente. Você viu o nosso outro? Sim. O André tá recebendo pintor e eletricista. Não sei o quê. Nossa, mas pra mim tá sendo uma surpresa. Mano, que top. Vocês vão morar aqui perto da gente agora. Muito, muito top. Ele deixou a chave pra gente abrir o quarto. Porque ele falou que eu vou amar o quarto. Esse é o quarto de vocês? É. Olha o que legal. Tem câmera de segurança, sensor de presença... Eu tô chocada. Mas o que vocês acharam? Mano, a aplicação é muito top. Não, você viu que é tudo novinho. Pode ver. Se você olhar as luzes, elas são tudo de LED. Olha, de LED. Sim. Que legal. O que você achou, menino? Eu achei linda. Não, eu achei muito top. E eu gostei muito dos quartos também. Porque além de serem espaçosos, já vem até com os guardados. Tá chegando o pessoal aí, Dedé? Tá trabalhando? Ele já está revisando a casa para fazer umas boas. Nossa, ele tá bem agendando tudo. Não, ele já tá chegando. Gente, eu acho que o melhor de tudo é ela saber só agora mesmo. Porque daí já tá tudo pronto. É, então. Passar problema para a cabeça dela. Faz isso, gente. Olha. Caraca, tem uma cama aqui já, mano. Gente, o tamanho desse quarto. O tamanho desse quarto. O ar condicionado. A TV vai queimar que o sol calado. Não, não é TV. É telão, olha aqui. Ah, eu vi um telão. O telão desce e nós vamos ter que instalar ali um projeteiro. Caraca. Mano, olha o tamanho. Dá para mostrar aqui. Olha a geladeira. É enorme. Olha o tamanho da varanda. Caraca, acordar. Olha. Caraca. Caraca, o tamanho da varanda mesmo. Eu achei que ia ser isso aqui. Dá para fazer uma festa aqui na varanda. Dá para fazer festa aqui na varanda. A festa na varanda. Festa na varanda. Olha o tamanho, velho. Aqui dá para a gente colocar futuramente uma jacuzzi. Você viu o tamanho do banheiro, velho? Ah, ela não viu o banheiro. Não viu o banheiro. Caraca. O tamanho do banheiro. Com banheira. Tem duas pias. Duas pias. Dois chuveiros. Caraca. Olha o banheiro lindo. Cabe a família inteira para tomar banho junto aqui. Ah, nossa, você vai tomar uma corrente. Obrigada. E se eu amo em virar? Na banheira. E amor, uma coisa que você sempre quis ter na sua vida, que você me falou que quando tinha nossa casa, a gente ia ter. Te amando. Te amando. Corre lá com o Dias, ó. Gente... 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 Agora você tem o quê? Um closet, meu velho. Caraca. Não é qualquer closet, não. É gigante. As roupas estão todas aqui. E a gente já roubou tudo, Mairani. Vem, Dedé. Meu Deus, cara. Mano, é um closet. É um quarto aqui, cara. É um quarto aqui. É um quarto aqui. É um quarto aqui. É um quarto aqui. Vamos colocar uma cortina aqui para o vizinho não ver. Porque o vizinho não consegue ver ali. Vai ver. A Patrícia está arrumando. E eu tenho um closet. Você tem um closet, meu bem. Por que você está rodando a câmera? Você está feliz por você, né? Gente... Tops tem um closet. Não, eu não estou acreditando. Olha. Aqui dá para fazer vários looks. E eu vou morar aqui. Isso. Olha. 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 Olha o meu look de hoje. É o look de hoje. Você vai ver que a gente é demais. João, e aí? O que você achou? Essa casa é muito top. Que isso. Muito legal. Muito gostosa. Caraca. Vamos botar um lustre aqui, né? Vamos botar um lustre aqui. Essa casa é mais top que a nossa. É mais top? É. Você achou, Mair? Eu acho que essa casa é mais moderna. Essa casa é mais moderna. É que é diferente uma da outra. Eu acho lá que a gente mora muito top. Mas aqui também... Eu não sei. Eu tenho a impressão que aqui é mais seguro do que lá, eu acho. Pode ser. O muro é mais alto. Eu reparei lá fora que tem cerca elétrica e tudo. Mas na tua casa também tem ninguém. Também tem. Cara, mas com o tempo deu daqui uns 10 minutos, eu acho, né? Da casa de vocês, né? É, pertinho. Gente, não. 10 minutos da casa da minha mãe, gente. Eu vou poder almoçar lá todos os dias. Come on. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha o André que volta. Fica aqui. Fica aqui. Gente... Não, olha. Ele fala assim, mas o André falou que ele ficou feliz quando soube que eu ia morar aqui. Claro, mas... Melhor estar aqui do que lá em Manaus. Era muito bom. Mas não significa que tem que estar na casa do dia, né? É. E nada de vimbiar. Eu vou almoçar na tua casa, cunhada. Não sei o que lá. Mãe também não. Nada de almoçar na minha casa. Não, tá. Então eu vou almoçar a casa só. Eu vou sair da escola e eu vim pra lá. Olha isso que fica legal. Olha. Foco, abre, aí ele liga. Caramba, velho. Quando ele fecha, ele desliga. Nossa. E aí? Gostaram da minha casa, gente? A mesma coisa aqui. Eu fui fechar lá. Gostou, mãe, da minha casa? Fica demais. Fica demais. Fica demais. Maravilhosa. Eu sou a mãe da piscina. Closet. Já teve um closet? Já teve um closet? Já teve um closet? Ah, bem rica, né? Bem rica, né? Pelo amor de Deus. Gente, mas olha... Não sei. Não tem nem o que falar. Eu estou muito feliz. Eu estou surpresa. Eu acho que eu nem consegui acreditar ainda no que está acontecendo. Essa casa é gigantesca. Eu acho que... Sei lá. Só não está todas as minhas coisas. Porque o André não quis também levantar suspeita. Porque no quarto de baixo ainda eu estou ficando. Tem bastante roupa lá ainda no meu guarda-roupa. Eu nem dei falta do resto. Gente, eu não tenho nem o que falar. O André está lá embaixo. Está lidando com as coisas da casa. Só sei que eu estou muito, muito, muito feliz. Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz. Essa casa é enorme. Gente do céu. Tem muita coisa aqui para fazer ainda. Mas eu estou muito feliz com essa novidade. Eu tenho certeza que vocês vão estar muito felizes também. Vai acontecer muita coisa boa aqui. Muita coisa legal. Tem muita coisa ainda para acontecer com essa família aqui. Ficou lá no mar, né, Paty? É. É. A cama ficou pequena no quarto, velho. Meu Deus do céu. Eu vou tocar a mãe no quarto, cara. Não. Nem me fale. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito no gostei. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo todo dia. Um super beijo. Eu vou tentar achar meu marido para ele dar tchau para vocês. André. Cadê você? Vamos lá. Dá tchau. Tchau. Não deu nem tempo de você mostrar o quarto para mim. Pois é, mas eu estou muito feliz, amor. Você viu o que eu senti? Vi. Maravilhoso. Você vai usar tudo, né? Vou deixar só um corte e ferro. Amor, eu estou muito feliz, amor. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz mesmo. É isso, gente. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Na nossa casa nova. Tchau. 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 Tchau.